E aí, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Galera, ontem eu estive no médico, né, estava sentindo umas dores de cabeça e febre. Aí, chegando lá, eu tirei a ficha, né, pra aguardar o médico me chamar. Aí eu corri três pessoas e me chamaram, aí eu fui lá. Bom dia, seu Javôme, pode dizer, pode sentar, pode ficar à vontade. Pois não, o que você tem? Não, doutor, é que ontem eu estava doendo a cabeça, com febre e com sensação de vômen. Aí eu vim aqui tomar o remédio e pedi que você me dê uma testada, dessa tarde. Sim, pois vamos lá. Você tem alergia a algum médico? Qual o seu peso? Qual a sua idade? Doutor, eu peso 65 quilos e tenho 1,70 metros. Tá ok. Eu vou lhe passar aqui a medicação, viu? Aí você toma aqui na sala ao lado, viu? Para as enfermeiras. Muito obrigado. Aí eu fui, né? Aí eu cheguei, fiquei nas cadeiras sentada assim, né, aguardando a minha vez, que tinha duas pessoas na minha frente. Aí logo eu entrei, né? Quando eu entrei, que eu vi uma menina com o braço todo sanguentado assim, com a aguinha deste tamanho assim, eu fiquei imaginando. Eu vou sair daqui. Não, já estou bom. Estou bonzinho. É o boi que vai ficar aqui. Aí a enfermeira me deu sentar, né? Sente aí, rapaz. Sente aí que é só ver já, já, viu? Aí eu fiquei, ó, em pera lá, assim, até parando lá, aquele soro, botando uns remédiozinhos assim, nos vidrozinhos assim, né? Rapaz, essa mulher vai me matar. Botando uns negócios ali, botando muitos medicamentos ali. Eu vou correr daqui já, já. Não fica aqui, não. Mulher é uma esquisita. Aí a primeira vez, né? Ela pediu meu braço, eu estendi. Rapaz, ela me deu, toma um dedo aqui no meu coração. Tudo isso, enfermeira. Eu vi, assim, não vai doer. Não, não, não. Aí ela meteu a agulha, ficou assim, cutucando assim dentro, sabe? Aí disse assim, não, o sangue não veio, não. O sangue é muito grosso. Como que o sangue vem, que ela meteu, foi na carne do braço? Eu não via nunca. Aí ela foi enfiou, eu ia saber daqui, aí que veio. Agora você pode ir pra salinha ali, quando você terminar, você vem. Vou me tirar aqui. Tá certo. Galera, quando eu cheguei na outra sala, que tinha umas 15 pessoas com o braço, um dia assim pra cima, parecia um açougue, com um bocado de gado assim, um trepado assim, um açougue descendo, e já tinha um centímetro até pra cima já. E tinha gente que parecia que ela morre, tá, assim, ó. Morrendo. Aí eu me sentei, né? Eu ia ir pra um lado, eu ia pro outro, e falei assim, é, ninguém é de ferro, né? E o pior é que tem que aguentar esse tipo de enfermeira mal-humorada que a gente trabalha, acho que nem sabe, acho que nem estudou pra fazer aqui, porque a mãe que tem noção de meter um aguinho no braço da pessoa, a gente fica assim, mexendo, a mãe dessa eu acho que não estudou pra ser enfermeira, não. Ela tá lá mesmo porque os prefeitos botaram pra ela ganhar dinheiro. Só pode ser parecido. E onde que eu quero chegar, galera, né? Eu quero chegar, né, onde tá a organização dos nossos hospitais brasileiros, né? Onde tá a organização dos nossos vereadores da nossa cidade, né? Onde fica o planejamento desse tipo, porque a gente chega no hospital público, gente pra todo lado espalhado, ninguém sabe quem é primeiro, quem é segundo. Eu cheguei lá, onze e pouco, e saí seis e cinquenta e cinco da tarde. Porque as pessoas tomavam minha frente, né? E o pior é de tudo, são as pessoas idosas que têm preferência. Isso atrasa a gente, né? Às vezes você quer ir ao médico e sair cedo, mas não dá porque as pessoas idosas vão tomando sua frente, né? Porque elas têm preferência. Crianças, aí você vai ficando pra trás. Agora, se tivesse uma organização, não. Vamos colocar os velhos só pra um lado e as pessoas mais jovens pro outro. Aí não ficava aquele baracelado, assim, uma coisa misturada. E o pior é que tem pessoas trabalhando em hospitais que não tem nem a quinta série completa. Acredito que são pessoas colocadas lá, assim, por outras pessoas. Porque, não sei, sente pena, não sei o que eu bato pra tragar, mas não entende nada. Porque a mulher pegou a agulha do braço da menina, em vez de ter puxado assim, não. Porque aí foi assim, é. Rapaz, eu tava lá e eu me xingou sempre pra todo lado. Deu vontade, deu vontade, foi de ocorrer. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que você tenha gostado. Se você é uma pessoa aí que vai, que frequenta raramente aí hospitais públicos, né? E passa por esse transtorno todo aí na hora de ser atendido, né? Pelos nossos enfermeiros mal morados que estão lá, porque estão, não estão fazendo seu servidireito. Atende os pacientes de qualquer jeito. Isso precisa melhorar, porque o nosso Brasil gasta tanto dinheiro com coisas inúteis aí, enquanto a gente tem muitas pessoas doente em hospitais prestando de ajuda. E o Brasil vem gastando muito dinheiro aí com coisas desnecessárias. Enquanto, devia colocar os hospitais em ordem, né? A saúde pública, que tá um transtorno. E gostaria de deixar aqui um salve pra Edenilda, né? Edenilde, né? Que vai gostar desse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!